Olá, pessoal! Começando mais um NUNUB, e essa semana tem uma novidade sensacional, Rodrigo, sabe? Que eu visitei ali a Liberdade em Sampa, sabe? Tem várias coisas interessantes, tá aquele bairro japonês ali. Mas eu acabei encontrando, olha só. Pinga! Não, Elixir da Juventude. E você acredita nessas coisas? Isso aqui é uma coisa muito procurada universalmente. Acredito. Você acredita? Na fonte da juventude, né? Tem a fonte... Deve ter vindo direto da fonte, né? Deve ter vindo... Olha só aí, ó. Falta só um pouquinho. Porque eu testei bastante. Eu testei bastante. Tem 30% de álcool. Então, hoje, eu vou tomar o Elixir da Juventude pra mostrar que isso aqui funciona. Oi, rapaziada. Meu brincadinho. Nossa, que foi magia. Vocês estão com quantos sonhos agora, Ricardinho? Quinze. Aí diminuiu o tamanho, o nariz cresceu? Sim, cresce. O nariz fica do tamanho de adulto, né? Sim, é porque ele fez uma rinoclastia. Entendi. A cabeça diminuiu, mas o nariz manteve. Foi isso? Isso. Entendi. E o que você vai fazer aqui, Ricardinho? Cara, irei comentar sobre alguma coisa. Como chama esse programa? SBT. Nós somos SBT. Qual o nome do programa que você está apresentando? SBT Game. Embora você me calma. Não, está escrito na televisão aqui, ó. Do Noob. Aêêêêêê. Isso é um programa de notícias de game. Uau. Você sabia? Não. Não, né? Então você vai ter que ler as notícias de game, tá, Ricardinho? Tá. Então chama a notícia. Vem, vem, que hoje tem... Os irmãos te aloca! E vamos começar esta edição com uma grande novidade anunciada durante a Gamescom 2022. Depois de oito anos, desespera, desenvolvedora, Strip Deep Silver, finalmente mostrou a primeira Gameplay, The Dead's Land 2. No vídeo, vamos ao protagonista massacrando os zumbis com diversas armas em uma Los Angeles pós-apocalíptica com mutação frenética e humor. Também foi revelado alguns dos personagens que vamos encontrar ao longo da campanha da exploração do cenário. Outra curiosidade é que o jogo terá suportidade a comando de voz com a Alexia, onde os jogadores poderão interagir com os NPCs, trocar de armas usando apenas o comando de voz. Vai! O Dead's Land será lançado no dia 3 de fevereiro de 2023 e a pré-venda do jogo base está saindo por 300 reais no PC e 350 no Playstation e 350 no Xbox. E aí, Rodrigo, as expectativas do Dead's Land foram atendidas. E o que você achou do valor do jogo base? Muito bem. Muito bem, conseguiu. Olha, o preço é caro pra cacete, as expectativas não foram alcançadas, porque o jogo pra mim é mais do mesmo, com gráfico um pouquinho melhor. Achei bem mais ou menos, parece ser divertido, mas eu esperava muito mais de Dead's Land 2. O que você achou? É isso mesmo. Vem, vem, que hoje é o jogo do Falstão. Ah, dá hora, você meteu o Falstão, tá? Errou! Além de Dead's Land, vamos para algumas das principais novidades para Gamescom 2022, porque rolou muita coisa legal, né, Rapacee? A começar pelo novo trailer de gameplay de Liza B, por onde vemos alguns dos personagens dos confiões que enfrentaremos ao longo da história. Cheio, pois! Os celos que o Pinocchio ficará disponível na Game Pass logo no lançamento, que será em 2023. Outra novidade foi o anúncio do MMO, de sobrevivência em mundo aberto do universo da Dilma, feita pela Foucault, mesmo a expressão da Foucault, mesmo a expressão da Foucault, também atendemos as invaders do Tio Carlinhos. Meu, volta, volta, meu Deus do céu! Já viu, né? Também tivemos novas imagens de The Castillo Protocol, o anúncio do rebote de The Lord of the Fallen para a nova geração de consoles. O evento também trouxe o avanço de Uma Aventura de Mil Tales, Prontebirelandes e Foucault, Inéditas, e Sabe que Brontas, que Gotak Nakedes, além de oito outras novidades. E eu, Rodrigo, acompanha o evento, qual jogo você mais se empolgou nessa parada? Ah, eu penso que você falou, eu não sei de novo nenhum, porque eu não reconheci nenhum nome. O que mais impressionou foi o Lies of P, que é um jogo do Pinocchio. O que acontece com o Pinocchio, o Bench? Cresce o nariz, não, que não é o meu. Não, é o que cresce? Não, é o nariz. Nariz, gosto seu, né? É. Fica abri tela. Mas me surpreendeu, foi o Pinocchio, que tá no Game Pass, que é muito bom, porque tem Xbox. Eu gostei também do The Lord of the Fallen, porque eu gosto muito do original. E fiquei feliz que vai sair um reboot do antigo, fiquei muito feliz. Qual você mais gostou? Da Dilma. É a Duna, não é a Dilma. Imagina o jogo do Duna com a Dilma. Também, o jogo do Dilma também surpreendeu bastante. É verdade. Foi um jogo muito bom, patrocinado pelo Xbox 360 e a PC Story do PlayStation Call. Isso, muito bem. Próxima notícia, chama ela aí. Vem, vem. Hoje a parada fica quente. No SBT, temos, temos novidades, temos games, temos várias paradas para te surpreender. Acompanhe com a gente aqui no vídeo. Agora falando de um título, agora falando de um título lançado na última semana, foi o rebote de, ai, credo que era o mundo da... Lê, lê, rápido! Rogio derrubou 7% dos preços das ações, lembra ser grupo, grupo da dona, das desenvolvedoras Dips de Silva. O motivo foi devido a algumas reviews negativas, alegam que o jogo vale lembrar que é o último dos principais lançamentos para o ano fiscal de 2022, motivo pela qual a empresa sentiu o golpe. O jogo do rebote, Satanás 1, é... E aí, Rodriguinho, já conferiu o rebote do GTA da zoeira? Não é rebote, é reboot. Já leu, não precisa mexer. Cê já leu. Já passou, Rodriguinho. Já tá bom. Já acabou. Mas não dá pra ver, Rodriguinho. Mas você leu tudo errado. Resumindo, o jogo do Santa Luz, que saiu novo, eu peguei o jogo, ainda não joguei, falaram tanto mal do jogo, caiu 7% da ação da empresa, porque parece uma grande porcaria. Como eu não joguei, nem tô com vontade de jogar, ainda não posso falar. Mas se for uma p*** mesmo, é merecido, porque não adianta estar lançando porcaria. Né? É, é isso aí. Né? O que você achou do jogo? Uma p***. É, né? Você jogou? Sim. Sim? Chama pra próxima notícia. Sim! Próxima notícia! Chegando aqui na parada, rapaziada, eu vou estar mandando a notícia aqui do Gênio Quiz 12, é... Caraca! E agora a gente vai para uma FPS que voltou das mortes, ou que pelo menos está tentando voltar. Porque depois de um ano, desceu o lançamento, Battlefield 2042, chegou a com uma nova temporada. Instalada a Master of Arms, a atualização trouxe um novo mapa chamado Sunderland, onde o cenário é um navio encalhado em meio do Canadá. Panamá! Além de novas armas, veículos, tem um especialista chamado Charlie Graufield, o personagem é o extra-contrabandista, que possui uma minigun, e uma habilidade de doar munições eras para os companheiros. E aí, Rodrigo? Daria várias outras chances este humilde FPS, o que é jogo da nova atualização? Você já jogou Battlefield 2042? Não, porque eu não lançou aí. Já lançou sim, aí você precisa prestar atenção na notícia. Garotinha juvenil! É um jogo que merece uma segunda chance. Para mim, é o melhor multiplayer de tiroteio que tem. Eu acho animal, teve seus problemas, ninguém reclamou, mas para mim, ainda é o melhor que tem. Jogue Battlefield 2042. Por que no Brasil chama Battlefield? Porque Field representa o filho. Fala com tranquilidade. Muito bem. Chama a próxima notícia, é a última. Estamos mandando a real, manda o papo surreal. aqui a notícia vem com grife e é o Resident Evil. Vamos, procuração. E vamos fechar este bloco com uma nova notícia um tanto quanto curiosa, pois a Capcom lançou um vídeo de curiosidades com o produtor executivo Justin Bieber e o criador da franquia Chimichimicomicomic. Pô, é, cara. Ô, ei, que isso, cara. Nada a ver. Um dia eles falaram um pouco dos blocos de Resident Evil 7. Foi falado que a equipe criativa estava sendo pressionada pelo estádio para entregar um jogo que atendesse aos pedidos do jogador. É como hoje em dia. Eu sou muito em alta. Os jogos multipliers, microcentrações, a Capcom pediu para eles investir e ser a ideia. Com isso, a equipe começou a trabalhar o Resident Evil 7 multiplayer, microcentra, mais um projeto não funcionou a dor. Contudo, a história mandou o produtor tacar na vara. Entrou para a equipe e gravar o projeto onde estava o jogo do multiplayer. E aí, Rodriguinho? Já imaginou como seria o Resident Evil 7 multiplayer? Parece que o produtor salvou a franquia mais famosa do zumbis, não é mesmo? Ah, m****, ué. Olha, para quem não entendeu, os caras queriam fazer um jogo multiplayer do Resident Evil 7. Eu acho que ia ser uma bomba mesmo. Eu adoro o jogo single player graças a Jesus voando no espaço sideral em cima de uma prédia de surf que essa coisa não aconteceu. foi uma ótima notícia para os fãs porque single player é legal, não é? É, muito legal. O que quer dizer single player? Como que é um jogo single player? Single player é musical de players. Acertou. Musical de jogadores. Isso, muito bem. E agora nós vamos para o que, ou direção? Segue seu caminho aí. Jogos para celular, Galavinho, jogos para celular. Jogos para celular, a gente vai estar falando assim, sobre vários jogos espetaculares, como um só, só um jogo. Um só, que é um jogo chamado Sub-Swerves, que você pode estar fazendo com seus amigos. Você está falando do jogo? Você está falando do jogo? É sim. Gostei de bater que eu tenho com você, sabe, né? Vai de graça. João, João, João. Rambo. Muita samba. Diretamente para falar para vocês que eu tenho uma notícia muito boa. Hoje teremos aqui... Jogos para celular. 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 Então, rapaziada, o jogo de hoje é LotR, Heróis da Terra Média. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Heróis da Terra. Acesso antecipado. Terra Média. Terra Média. Acesso antecipado. Não tem acesso antecipado. Não é parte do jogo. Hoje, então, iremos mostrar o jogo para o tio Rodrigo, que é um jogo muito bom. Eu não sou teu tio, eu sou seu irmão. Ele é meu irmão. Eu sou perdido, não tem jeito. É um jogo muito bom chamado Lord ETR, Heróis da Terra Média. Então, Rodrigo, olha o vídeo. Não precisa ver. Já entendi. Não precisa ver. Nossa, que legal. Eu sei que te f***i. Eu quero ver. Nossa, que legal. Estrago. Nossa, que porcaria, hein? Você tem várias opções de combater os seus inimigos, tem o Groot. Você tem... O Groot no Lord of the Rings? Você tem o Cavaleiro da Princesa Sereia. E é isso. Várias opções de PVP. Muito legal. E dá para jogar com seus amigos. Olha que bacana. É... Mas tá bom. É muito bom esse jogo. Se você quiser jogar jogos de graça sem baixar nada, gg.sbtgame.com.br é onde você pode acessar esse jogo de graça sem delay e sem anúncios. Bom? Se tiver anúncio, você vai competir. Porque você não gosta. Ah, agora teremos mais uma novidade de jogo. Não! Vai ser cartinha dos baixinhos. Agora é cartinha dos baixinhos, cartinha dos anões. Cartinha dos anões! Cartinha dos anões! A cartinha dos piroquitos! Cartinha dos c... Isso, tá bom, vai. Agora iremos apresentar cartinha dos piroquitos. Você pode estar mandando para a gente também que a gente vai estar respondendo e lendo o seu comentário. Sou o Galeu, em 1980. Também acho que o Rodrigo faz propaganda contra o SBT Games. Acho que o Rodrigo deveria passar uma semana sem Playstation e sem Xbox. Seja jogando e gravando um review de jogos para celular para o canal do SBT Games. Eu concordo com você plenamente, cara. Vai te ac... Não, não vai não, cara. Eu concordo com você. Ele é muito viciado e tem que estar parando com isso, tá bom? Parabéns para o seu comentário. A gente gostou muito da sua presença aqui no canal. É, isso aí mesmo. Vamos ler aqui a cartinha agora do Rodrigo Pilão. Queria muito jogar algum jogo para celular, mas não sinto vontade. Quando o Ricardo der a sugestão, acho que se o Rodrigo mostrasse algum jogo de celular e jogasse para nos mostrar como é, com bastante alegria eu jogaria. Continue sem jogar porque não farei jogo de celular, não farei de jogo de celular porque também é tudo mal. Legal. Curti Scheller. Com essa careca dá para fazer o Hitman de festa. Hitman de festa. Dá para fazer o Upuntman também. Que careca é essa? Que careca? Careca da... É Leonardo Filippini. Mais alegria. Leonardo Filippini. O Will, o Stranger Things, o editor, está precisando de um aumento porque também está fazendo curadoria das notícias. O que é curadoria das notícias? Quando você cura a notícia. Bom. Faz sentido, né? Uhum. Não deve ser isso. É claro. A Arnalde Jurbas já está na hora de termos o Hitleft ou Rignite que troca de posição com o Rodrigues no meio das notícias. Não entendi nada. Manda um beijo para todos os fãs que mandam cartas. Um beijo para todos os fãs que mandam cartas e acabam gerando muito entretenimento para o nosso canal e ajudando nós a comprar o nosso álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Quem for álbum de figurinhas? Você que é idiota. Eu não compro álbum de figurinhas. Muito obrigado. E vamos para o final do programa. Vamos para o final do programa. Para o final do programa, a gente vai estar apresentando aqui o nosso... alguma coisa. Excelente. Calma. Ouve. Curtiu? Eu não bato em você porque não pode bater em criança, né, Ricardinha? É, senão... Vamos para o final do programa. Não é para ter dobrada de papel para o final do programa. Iríamos estar apresentando aqui. Iríamos estar em nada. Vamos para o final do programa. Vamos para o final do programa. Yeah! Então, rapaz, chegamos aqui no final do programa do... no loop do SBT Games e... 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 acabou o efeito do meu elixir. Mas foi muito bom estar em alguns minutos mais jovem. Agora voltou a ser um rato. Mas aí, acabou até eu lembro que tinha pouquinho, não dá para tomar de novo. Mas foi muito interessante ter esse momento jovem com você, tá, irmãozão? Você curtiu? Acabou, hein? As notícias sempre passaram de forma clara e objetiva até quando a criança. Hoje foi muito clara as notícias. Foi muito clara. e o pessoal... Tio, calma aí! Olha o que eu encontrei! E você? O up de figurinhas da Copa! Não joga! 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 Para! Para! Não! Não! Não sai da minha frente! Nossa, você parece comigo! Foda! Sai daí! Mas é isso aí, galera! Se você quiser acompanhar os games durante a semana é aqui nas redes sociais do SBT Games tem de tudo lá tem notícias de informação de desinformação tem jogatina e também tem aquele site com o Rochito Rodrigo! Pode agir! E é isso aí se você também tem um irmãozinho ou um sobrinho passando as férias na sua casa o que ele deve fazer Rodrigo? Volta ele para trabalhar aqui para encher o saco é isso aí até semana que vem com muita dor! Cuidado O que aconteceria se... O que aconteceria se... você vai passar um irmãozinho tchau afortunado na televisão e o que vai ser e o que vai ser Tchau.